Gustavo Correia, Rui Teixeira e Pedro Mota, esse é o trio português. Conversando aqui o capitão brasileiro Marquinhos do Paris Saint-Germain. E aí o VAR, arbitragem de vídeo com Hélder Malheiro, também de Portugal. Tem sido protagonista na seleção brasileira, no Real Madrid, no futebol mundial, pela causa antirracista. Vini Júnior, garoto de apenas 22 anos, muito protagonista, muito bom jogador, personalidade fortíssima. Vamos agora para o jogo no Sport TV. E o Pombo, Pombo Richardson, diz que cresce na seleção brasileira, que a nova é dele. Saída de Senegal no primeiro tempo. 10, 9, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Começam as emoções do primeiro tempo, saída da seleção de Senegal. São os primeiros movimentos, Sabali e Valtulance. Fulivali, são os primeiros movimentos de Brasil e Senegal. Tamo juntos no Sport TV. No gramado, Brizola, Felipe Brizola no gramado. Comigo, Lédio Carmona, Pedrinho. Essa é a segunda vez que Brasil e Senegal se enfrentam na história com suas seleções principais. O único jogo foi em 2019, em Singapura, 1x1. Firmino fez o gol brasileiro. E Jayu fez o gol da seleção de Senegal. Ramon Menezes é mais uma vez o técnico interino da seleção brasileira. E aí, a Liussi C tem 47 anos. Jogou bola e jogou bem. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Tentativa brasileira. Então, a bola entre as pernas ali, o Danilo. A bola passa a gola pelo Sar. Recolhe aí, Tom Lucas. Faz a distribuição com o Vini Júnior. Torcida brasileira se agita, se anima. Tem dobra de marcação em cima do Vini. Bola fica com o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior. Passa no meio de dois. Caiu, pediu uma falta. Ele entendeu que houve uma falta. A arbitragem acha que não. Sar. Brasil pressiona na saída de jogo. Paquetá. Beleza de bola. Bonito demais. Vini na linha de fundo do jeito que ele gosta. Paquetá com a sobra. Cabe o cruzamento. A bola vem na segunda trave. Passa por todo mundo. Bola tocada de cabeça. Temos duas bolas em campo. E aí, a segunda quase veio para cima da primeira. Zero Brasil, zero Senegal. Mané. Temporada conturbada na Alemanha. Não era o que ele esperava. Alguns dizem que ele fica no Bayern de Munique. Outros que ele pode voltar para o futebol inglês. Marquinhos. Todas as emoções de mais um amistoso da seleção brasileira. Paquetá. Brasil não tem o Casimiro. Desfalque de última hora. Mas tem o entrosamento do Bruno Guimarães e do Joelinton que jogam juntos. Paquetá. Mais um que atua no futebol inglês. Bruno Guimarães. Militão. Marquinhos. Primeiro tempo, dois minutos. Recua a seleção de Senegal. Na combate aqui na frente, o Rabib Dialô. Marquinhos. Paquetá. Canta o torcedor brasileiro em Lisboa. De novo Marquinhos. Chamando o Lucas Paquetá. Faz a distribuição na esquerda para o Vini. No mano a mano. Estava impedido o Vinícius. Impedimento de Vinícius Júnior. Vini com a 10 da seleção brasileira. Vinícius tem 22 jogos pelo Brasil e marcou 3 gols. Estamos apenas no início do jogo. Koulibaly. Voltando com o Dial. Sai jogando por baixo. Derrubado o Mendy. Não sei se ele foi dar esse passeio ou não. Foi forte. Vai, Brizola. Não, e é impressionante. Interessante ressaltar. Impressionante o protagonismo do Vini Júnior por aqui. Já tinha acontecido em Barcelona. Ele é disparado o jogador brasileiro mais cortejado. Ele encosta na bola. O torcedor vai à loucura. E no anúncio aqui, né? Que o estádio fez, né? Da organização. Foi impressionante a ovação que ele recebeu. Tá voando na popularidade o Vini Júnior. Luiz. Zero Brasil. Zero para Senegal. Primeiro tempo, três minutos. Falei de um jogo. Apenas com as seleções principais. Temos mais um confronto oficial. Entre o futebol brasileiro e o futebol senegalês. Foi há oito anos em 2015. Na Nova Zelândia. Semifinais da Copa do Mundo Sub-20. Militão. Esse é Marquinhos. Lucas Paquetá. Tenta uma distribuição de novo. Forçando aqui com o Vini. No mano a mano. A cabeçada já deixou a marcação para trás. O toque para o meio. Olha só para a brasileira. E o chute sobre o gol de ideal. Chegou batendo o Bruno Guimarães. Vini começa on fire pela esquerda. Começa levando vantagem. Vini arrancou na cabeçada. Ele tirou a marcação. Para você curtir de novo. O cruzamento e a sobra com o Bruno Guimarães. Ele já faz o domínio dando tapa com a cabeça. Para ganhar vantagem na velocidade. Vai você Luiz. E olha a resposta de Senegal. Bola longa. Sai do gol Ederson. Pedrinho. Algumas variações. A gente viu o Ayrton Lucas por dentro. E o Paquetá vindo fazer até uma saída de três de vez em quando. E aí ele entra para o corredor. Dá a beirada para o Vini. Vini é muito forte do lado. Tem uma capacidade incrível no mano a mano. Por isso que o Ayrton. Que também tem capacidade de atacar o fundo. Está vindo um pouquinho por dentro. Para justamente não conflitar. Quando o Vinícius está por dentro. Que a gente está vendo agora. Aí sim o Ayrton ocupa o lado esquerdo aqui. Maquinhos. Lembrando que o Brasil também não tem o Rodrigo Condores no joelho direito. Não treinou. Ficou fora o Malcom. Está com a bola. Jogador do Zenit. É o substituto do Rodrigo. Malcom. Bruno de primeira. Não chega no Vini. Falta marcada para a seleção do Brasil. Todas as emoções do futebol internacional para você. Com o Brasil jogando mais uma vez na Europa. Militão. Paquetá. É o passe Lucas Paquetá. E erra por muito. Paquetá está no West Ham da Inglaterra. E foi do Paquetá o gol. O passo para o gol do Casimiro contra Marrocos. E também o cruzamento para o Militão marcar contra Guiné. E dado assistências na seleção Paquetá. Bola longa aqui na direita. Saro. Cruzamento. Olha a chance. Mané dominou. Perdeu. Perdeu. Já havia impedimento. De toda maneira, o lance só não se consumou porque ele dominou errado a bola. Ele dominou mal o Mané. Mas o contra-ataque muito rápido de Senegal. Bom jogo até agora. O Brasil jogando bem. Forte pelo lado esquerdo, como o Pedrinho já disse. E o Senegal esperando um pouquinho. Partindo rápido e em velocidade. Éder Militão. Jogo bom. E o Sport TV trazendo para você todas as emoções de Brasil e Senegal com mais de uma hora de aquecimento. Militão. Marquinhos. Tome bola para o Vini. Vai ser complicado hoje para o Sabali aqui na direita. Uma das preocupações também da seleção brasileira é isso, Luiz. Porque a gente viu o Vini se mandando. O Ayrton já estava fazendo ultrapassagem por dentro. Por isso que no lance anterior saiu a oportunidade da seleção de Senegal nas costas do Ayrton. E quem tem que fazer a cobertura quando o Ayrton está lá é o Marquinhos. Que tem boa velocidade, mas já não é um jovem. Então só esse cuidado é nesse movimento entre Ayrton, Vini e o próprio Paquetá. Os três se mandam ao mesmo tempo e as costas ficam liberadas para a seleção de Senegal. Danilo. Malcom. Tentando o lance ali com o Joeliton. Zero Brasil, zero Senegal. O Brasil aperta. Vai lá o Richardson. Richardson é bom nisso. Coulibaly. Sai jogando por baixo. A blitz brasileira funciona. Não. Siss faz o toque na direita. Primeiro tempo, sete minutos. Sar. Boa bola no meio. Guenhe. Ficou curta. Não chega no mané. Lançamento para a velocidade do Richarlison. Ele briga. Acredita. Perde. Por um Niacatê. Siss. Mendy. Temos o jogo do terceiro colocado no ranking da FIFA Brasil contra o 18º, que é a seleção de Senegal. Estamos apenas no início do jogo. E o jogo começa legal, começa quente. Sar. Siss. Cruzamento parando no Marquinhos. Vini. Domina com categoria. Tem empurrão. Falta de Sabali. Mais uma vez. Olha só que deixada espertíssima do diálogo. E o erro do mané. Já vi impedimento. Amanhã tem jogão em 4K no EsporteV com o São Paulo e Atlético Paranaense. A desenha começa às 5h45 da tarde. Bola rolando. Às 7h da noite, às 19h. Está no Brasileirão. Está no EsporteV em 4K. Marquinhos. Ayrton Lucas. Envelado pelo ABC de Natal. Aí, Ayrton Lucas. Marquinhos. Veja a compactação do time de Senegal. Pedrinho está de olho nas linhas. Marquinhos. Militão. Marquinhos. Para cima da marcação do Jacobs. Militão. Brasil com mais posse de bola. Senegal. Fechado aqui atrás. O time senegalês. Marquinhos. Distribuição do Bruno. Beleza de bola. Vini. Com espaço. É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele gosta. O cruzamento. Gol. Gol. É do Brasil. Lucas Paquetá. De cabeça. Vini. Vini deixou na cara do gol. Foi uma assistência perfeita. Lucas Paquetá. Paquetá é forte. É bom no jogo aéreo. É gol do Brasil. Para você curtir. Veja o espaço que teve o craque Vinícius Júnior. Paquetá pediu. Entre os dois zagueiros. Paquetá. Tirando de dial. Lucas Paquetá. É o primeiro do jogo. É gol do Brasil. Paquetá. De cabeça. No meio do gol. Que assistência de Vinícius Júnior. Paquetá. Sem marcação nenhuma. Brasil 1. Senegal 0. Para ver. Para rever. Paquetá sozinho. Sai para a festa. Paquetá. 1 a 0 Brasil. A rede balança. Lédio Carmona. Golaço. Tudo bem. Ele estava com liberdade. O Vinícius Júnior. Ok. A marcação não encaixou. Mas ele aproveitou a liberdade. Tem um latifúrde para mim aqui. Eu vou resolver. O cruzamento dele é de cinema. E a cabeçada do Paquetá também muito bem feita. Ótimo jogo até agora na Alvalade. Muito bom. O Senegal tenta espetar contra-ataque. De vez em quando consegue. E o Brasil faz um bom jogo. Bom jogo também. Um jogo muito competitivo. Esse é o amistoso que vale. Que expõe defeitos. Mostra as virtudes. Aponta caminhos. É por aí. Lá vem Mané. Tentando uma resposta imediata. Vem atropelando. Falta de Sadio Mané. Pedrinho com 12 minutos. O Brasil está na frente. Luiz. E com espaço. Daqui a pouquinho eu vou com Pedrinho. Porque Brizola chamou. Nono gol do Paquetá com a camisa da Seleção Brasileira em 42 jogos. Agora teve um momento curioso aqui. Uma parte da torcida cantou. Vamos Flamengo. Aí a outra parte do estádio. Uh. Ficou um clima curioso aqui. Malcom. Para cima da marcação do Jacobs. Beleza de bola. E Charleston cara a cara bateu para o gol. Chutou para fora. Perde a chance do segundo pombo. Ficou cara a cara. Brasil bem no jogo. Fez um e quer mais. Teve uma chance claríssima de marcar o segundo. Veja. Condição legal. Não estava impedido o Richardson. Ele bate para fora. Pedrinho. Brasil jogando bem pelos lados. Principalmente pelo lado esquerdo agora. Obviamente pelo lado direito com o Malcom. Mano a mano é muito forte do Brasil. Tanto com o Malcom por um lado quanto o Vini por outro. E a gente falava do Paquetá e do Joeliton. A capacidade que eles têm de atacar a área. De atacar o espaço. Não são construtores. Não são jogadores de muita troca de passos. Mas atacam o espaço como ninguém. E assim sai o gol da seleção. Esse é Sar. Tira a marcação do Ayrton Lucas. Sar é um jogador forte. Consegue o cruzamento. Bola para fora de Habib Diallo. O jogo está bom. E esse é um ponto de observação até com relação a Ayrton Lucas. Que provavelmente vai voltar muitas vezes. Tem que o Vini esteja no mano a mano. Porque ele ultrapassa a todo momento. E aí divide a marcação lá. E às vezes se desgasta por retorno. E já chega batido até para fazer um combate na marcação. Alilson C. tem 47 anos. Foi técnico dessa seleção nas Copas de 2018 e 2022. Tem 80 jogos à frente dessa seleção. Vini. 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 Pedala Vini. Dribla Vini. Acredita e cai nada. Bola com o Senegal. O juiz deu pênalti. O juiz deu pênalti. O juiz dá pênalti em Vini. Pênalti marcado em Vinícius. Pênalti. Pênalti para a seleção brasileira. Vamos ver o lance de novo. Pênalti para o Brasil. Tem um pisão ali no pé do Vini. Pênalti marcado. Pênalti para o Brasil. Pênalti cometido pelo Cis. Pênalti para a seleção brasileira. O juiz demorou um pouco e marcou. É pênalti para o Brasil. Tá bravo demais ali o Colibali. E o Aliu Cicê, obviamente, não curtiu. Ah, eu acho que não foi pênalti não, Luiz. Um pisão normal do jogo ali. Se ele for chamado para o VAR, provavelmente ele vai retirar. Mas não sei se o VAR vai alegar que foi uma interpretação e não se mete no lance. Por isso que os jogadores foram até dar uma cobrada no Vini para o Vini falar. E eles querem que o árbitro vá ou não vá, né? Não vá. Ponderando agora o Sadio Mané. Tirou ali o Colibali. Com um pisão no Vini. E o pênalti foi marcado. É para deixar claro, Luiz, que não é um pisão de estar disputando a bola. Foi por cima e pisou. Não, é um pisão de apoio no chão, né? Anulou. Muito bem. Deu impedimento? Enfim, voltou atrás. Não, não, ele simplesmente voltou atrás. Ele deu impedimento, sim. Ele deu impedimento. Impedimento do Vini. Bom, não... Na origem do lance. Impedimento, mas não aluno o erro dele. Que pênalti não foi. O impedimento salvou ele. Salvo por um impedimento, amigão. Um, Brasil, zero para o Senegal. Colibali. Vira o jogo na esquerda. Gueye. Primeiro tempo, 16 minutos. Jogo bom. Sadio Mané, jogador do Bayern de Munique. Colibali. Esse é Sabali. Passou pelo Cis, chegou no Sarta, em cruzamento. Cis de novo no bate-rebate. Olha a sobra. Ovo um toque no braço. Ficou reclamando ali. O Diallo. Impedimento também. Jogo bom, hein? Jogo bom. Jogo frenético. E muito aqui também pelo lado. Novamente, o Brasil ataca pelo lado esquerdo e sofre pelo lado esquerdo também aqui com Ayrton. Esse jogador está em cima dele. O Habib de Alô. Muito rápido. Muito veloz. Ele botou jogadores que estavam inteiros fisicamente. Ele fez uma escolha. E alguns jogadores, por exemplo, o Crepe de Atata no banco. Ele botou quem estava mais inteiro nesse fim de temporada. O Gana Gueye não está no jogo. Que é um jogador de 33 anos. Ele está explorando muito velocidade. Ele está jogando o Papi Gueye. Papi Gueye. Exatamente. O Brasil vai vencendo por um a zero o gol de Paquetá de cabeça. Marquinhos. Marquinhos revelado pelo Corinthians. Estou com o Pedrinho, com o Léo de Carmona, com o Felipe Brizola e com você. Bom ter você com a gente. Militão. Olha essa imagem aqui. Luiz. O Ayrton já na última linha ofensiva lá e o Paquetá mais atrás. A gente pode ver aqui o Paquetá aqui e o Ayrton está lá. Do lado do Richard. Olha quem está bem aberto na direita. É o Joe Ellington. Tentativa aqui com o Ayrton Lucas. Cis. Colibali. Saro. Saro está dando um trabalho aqui aberto na direita. Grande. Forte. Fica de Bruno Henrique, né? Diallo. Faz o toque. Passou pelo Saro. Militão. Vini. De novo, Éder Militão. Fica sentindo o Vinícius Júnior. Veja aí a marcação do impedimento. Ombro do Vinícius. Conta aí, Brizola. Muita gente do lado de fora, viu? A gente está recebendo várias imagens aqui do pessoal e também nas redes sociais. Filas e filas do lado de fora. Expectativa de que o público aumente bastante ainda. Temos uma expectativa para mais de 30 mil torcedores hoje por aqui, Luiz. Temos uma venda antecipada de 18 mil. Malcom no peito, na grama, para cima do Jacobs. Ainda Malcom do Zenit. Bruno. A devolução. Jogada de fundo. Malcom girou na bola. E a bola fica na pequena área. Fica com o Moridial. É isso, né? Você está entrando, tem que mostrar serviço. Malcom querendo mostrar jogo. E o jogo está legal, tanto para Malcom como para Vinícius, né? Marca com uma linha de quatro, Senegal. Aí quando faz o balanço, demora um pouquinho. Essa inversão rápida proporciona uma na mano. E eles são muito fortes nesse enfrentamento de um contra um. Jacobs. Chamando Guiê. Esse é Sabali. Passou o Sabali, passou na boa, acreditou na linha de fundo. Sabali, mais um corte esperto. Tem cruzamento, que não vem para o Cis. Vini. Traz com ele a marcação do Mendy. Ainda Vinícius Júnior. Que personalidade, hein? Está vivendo um grande momento o Vinícius. Coulibaly. Niacate. Vai para Jacobs. Temos 20 no primeiro tempo em Lisboa. Paquetá fez o gol do jogo. 1 para o Brasil, 0 para o Senegal. Mendy. Niacate. Esse é Coulibaly. Sabali. Sar. Cis. Sar. Está fácil chegar por aqui, hein? Senegal levando vantagem claramente pela ponta direita. O Sabali é um lateral que apoia muito bem, né? Ele é muito rápido, ele é técnico. Ele vai para cima. Olha lá. Cobertura ali do Paquetá, que conseguiu fazer com a abertura e depois o Marquinhos tirou. Está sofrendo o Ayrton Lucas mesmo por ali. Mas foi o próprio Paquetá. O próprio Ayrton Lucas não foi. Não foi o Paquetá não. Acabou ali o Sar. É escanteio para a seleção de Senegal. 1 Brasil, 0 para a Senegal. Cobrança na pequena área. Sabali. Jacobs. Tome cruzamento na segunda trave. A bola vem para a entrada da pequena área. O chute de primeira. Gol! É de Senegal. Habib Dialô pegando bonito na bola. Pegando firme. Soltou uma bomba. Habib Dialô empata o jogo para Senegal. Jogo bom. Jogo disputado. Jogo brigado. E Senegal chega ao empate com Habib Dialô. Agora Brasil 1. Senegal também 1. No jogo aéreo a bola sobra. O corte ficou curto. Joel então tirou curto. Botou no pé do Habib Dialô. E o chute foi preciso, forte. Habib Dialô. Soltou a bomba. Quase no meio do gol. Mas venceu o Ederson. É um empate com o Habib Dialô. Por vários ângulos diferentes para você. 1 a 1. Brasil e Senegal. Gol de Habib Dialô. Pedrinho. Na realidade a última linha defensiva do Brasil. Ela entra mesmo para a disputa. E quem estava mais à frente ali. Paquetá. Richard. Poderia entrar um pouquinho na área. Para pegar essa segunda bola. Eles estavam fora da área. Facilitou a finalização do Dialô. Mas a jogada acontece do lado esquerdo. Ou o Ayrton sustenta um pouquinho mais. E se tiver que liberar alguns laterais. Libera o Danilo. Até por dentro mesmo. Porque o Malco já está aberto. Ou vai sofrer aqui. Porque está tendo que trazer o Paquetá para a cobertura. A gente já viu o Vini se desgastando aqui na marcação. E o próprio Marquinhos. Então o Brasil está sofrendo um pouquinho do lado esquerdo. Tem uma capacidade ofensiva grande. Mas fica vulnerável na hora de defender. Quarto gol do jogador do Strasbourg na seleção de Senegal. É. Exatamente. E o quarto gol que o Brasil leva em três amistosos. Enfim. São jogos contra o Marrocos. E principalmente hoje. São jogos difíceis. Mas três amistosos. O Brasil foi vazado nos três. Muito trabalho pela frente. Esse é Marquinhos. Ayrton Lucas. Vale muito a sua torcida conosco no Sport TV Brasil. Jogando contra Senegal. Vini. E acorda o torcedor brasileiro em Lisboa. Vini. Richarlison. Falta em Richarlison revelado pelo América Mineiro. É o xerifão com o Libali. Vini. Paquetá. Vini. De novo Paquetá. Companheiros de Flamengo. Marquinhos. Militão. Danilo. Malcom voltando com o Danilo. Bora, bora, bora com o Brasileirão no Premier. É a maior oferta de jogos com o precinho que dá jogo. Saiba mais em premier.globo.com. Vinícius Júnior impedido. Eliminatórias da Eurobélgica. 2 a 0 na Estônia. Dois gols de Lukaku. Estava impedido o Vini. Mas essa inversão rápida que o Brasil precisa e fez bem. Está fazendo bem. É um jogo de intensidade. O Brasil está bem no jogo. A única questão é na fase defensiva aqui pelo lado esquerdo. Proporcionando essa virada na fase ofensiva com o Vini. Mano a mano dele é forte para ir pelo lado esquerdo e o Malco do lado direito. Mané levanta a cabeça. Está esperando um companheiro. Volta o lance com o Jacobs. De novo Sadio Mané. Fez falta na Copa do Mundo. Estava lesionado. Vai lá da torcida brasileira Mané. Gueye. Mané. Se se apresenta, Gueye também. Mané. Acreditou no talento. Perdeu a bola. E a falta. Derrubado o Malcom. A gente está vendo na marcação, Luiz. O Brasil marca no 4-4-2. E sobra na frente o Vini e o Richardson. No Real Madrid o Vini desce na beirada mesmo. Para fazer essa marcação e ajudar muito. Aqui quem tem que fazer é o Paquetá. Então o Paquetá tem que descer um pouquinho mais para ajudar o Ayrton. Para o Ayrton não sofrer no jogo. Porque na fase ofensiva ele é importante também. Para construir junto com o Vini. Marquinhos. Esse é o Demilitão do Real Madrid. Joelinton. Para você que não acompanha. É pouco provável que você não saiba nesse momento. Mas a trajetória do Joelinton é muito legal. Ele era centroavante no esporte. Veio recuando, recuando. E brilha no meio campo hoje na Inglaterra. Marquinhos. É o Malcom livre, livre na direita. Paquetá. Esse é Danilo. Lucas Paquetá. O Brasil acredita no lance. Não chega no Ayrton Lucas. Mas houve uma falta. O Brasil levava vantagem. Agora o juiz manda voltar na cobrança. Um Brasil, um para o Senegal. Paquetá. E Habib Dialô fizeram os gols do jogo. Você viu de novo a falta cometida no Bruno Guimarães. O goleiro Moridial vai orientando a zaga de Senegal. Paquetá fez de cabeça o gol do Brasil. Quem sabe no jogo aéreo mais uma vez. O cruzamento. A tentativa passa pelo Militão. E é tiro de meta para o Senegal. Olha o zagueiro Éder Militão. Militão já tem 29 jogos pela seleção brasileira. Malcom. Voltando com Ayrton Lucas. Primeiro tempo em Portugal. Lucas Paquetá. Ayrton Lucas. Vini. Tentou aqui. Uma lambreta, uma carretilha. Não passou a bola do Vini. E a resposta vem com o Sar. Toque no meio para o Dialô. Mané. É perigoso o ataque de Senegal. Mané. Perde ângulo. Traz com a marcação do Danilo. Consegue o cruzamento na segunda trave. Cis de cabeça. Cis da Combate. Time briga muito. Sal jogando mal o Bruno Guimarães. Está valendo o lance. Sar faz o toque para a entrada da grande área. Mendy. Deye. Bateu para o gol. Bateu fraquinho. Não dá para vacilar aqui atrás não. Não dá. E o Sar está fazendo um grande jogo. Camisa 18. Ele se aproxima ali do Dialô. Às vezes ele troca de posição. Está confundindo a marcação. Que já está exposta por causa do Ayrton Lucas. Como o Pedrinho já disse. E o Mané mais pelo centro. Caindo um pouco também pelo outro lado. Pelo lado esquerdo. É muita gente chegando com velocidade. Com boa técnica. Enfim. O Brasil entrega na frente. Mas atrás está com muita dificuldade. Vini cai. Sar vem fazendo um grande jogo. Um jogador experiente. Já de duas copas do mundo. E ele tem o Sabali do lado dele também. Que é o lateral direito. Que encosta também com muita qualidade. Sar está jogando no Watford da Inglaterra. Bola com o Jacobs. Quase 30 no primeiro tempo em Lisboa. Um Brasil. Um para o Senegal. Mané. Mendy. Sabali. Passou pelo Sar. Sar jogando o Brasil com o Paquetá. E fica na frente para o Richarlison. Vini não dominou legal. Mendy. Sis. Vem para o jogo Senegal. Sadio Mané. Não houve falta. Joelinton. 30. Primeiro tempo. Lá vem o Brasil com o Paquetá. Vini está na esquerda. Bola com Vinícius. Bruno Guimarães. Malcom. Está no mano a mano. Puxa para o meio. Erra o passe. Errou o passe aqui para o Paquetá. Sar. Sar. Sar é impressionante. Fisicamente um jogador impressionante. Ismail Assar tem 25 anos. E os poucos jogos que ele jogou na Copa foram quatro. Ele jogou muito bem. Estou dizendo. E é um jogador já, como eu falei, de duas Copas do Mundo. Onde jogou a Copa de 18 na Rússia. Sar. Talento precoce. Já participou de três edições da Copa Africana de Nações. Em 17, 19 e 22. Logo mais tem Uruguai e Cuba aqui no Sport TV. Oito e meia da noite. Mais um amistoso internacional para você. Uruguai e Cuba. Pedrinho, qual é a do jogo com o 31? Tem uma seleção melhor em campo? Acho que está equilibrado, Luiz. O Brasil começou até os 16 minutos ali com muita intensidade. Forçando muito pelo lado esquerdo. E depois a seleção de Senegal percebe que com essa força do lado esquerdo, obviamente, Ayrton subindo muito, começa a explorar ali com o Diallo, próprio Sabali passando bastante e dando dificuldade. Aí sustentou agora um pouquinho o Ayrton. A gente viu o Ayrton até na última linha defensiva de Senegal e o Paquetá mais atrás. Era só inverter. Porque o Ayrton, por mais que seja ofensivo, ele é um lateral. Ele tem mais noção de marcação do que o Paquetá. E aí Senegal começa a explorar as costas aqui pelo lado esquerdo. O torcedor do Náutico está animado. E aquele momento, Pedrinho, que o Lédio adora. Ola. O silêncio de Lédio Carmona já diz tudo. Vai passar ola. Ayrton Lucas. 1x1 Brasil e Senegal. Paquetá, Avine. Richarlison. Não consegue a devolução para o Vinícius. Quase. Cis. Está jogando pelo meio o Mendy. Achou o Jacobs na esquerda. E tem muito espaço lateral de Senegal. Pediu e recebeu o craque Mané. Vem para dentro. Vem para cima. Mané, o cruzamento. Tentava o Sar. Mendy com a sobra. Joelinton. Vinícius Júnior. Deu um presentaço. Deu um presentaço. Sar. Mané pediu. Sar bateu. Dependeu. Ederson. Vacilo do Vinícius. Na realidade, Luiz, quando o Brasil recupera a bola, o Ayrton está atrás do Paquetá e ele faz a ultrapassagem. Na realidade, o Paquetá tinha que acelerar para receber na frente. Aí, o Ayrton teve que fazer a ultrapassagem, porque o Paquetá sustentou na marcação. Aí, o Brasil perde a bola. Bola nas costas novamente. 33. O jogo é bom. O jogo tem emoção. Paquetá. 1x1 Brasil e Senegal para você no Sport TV. Ayrton Lucas. Vinícius. Lucas Paquetá voltando com o Vini. Senegal com uma finalização a mais no jogo. São números para você no Sport TV. Marquinhos. Lucas Paquetá. Marquinhos divide. Falta marcada. Falta no Paquetá. Mas o Brasil está perdendo muita bola no meio campo e dá o contra-ataque rápido. Você não pode perder a bola nessa região aí, por exemplo. Aí foi um passo errado, inclusive. Não foi nem perda de bola. Se ele tenta uma bola um pouquinho mais aberta, podia chegar no Mané, hein? E de novo o Sar na jogada. De novo. O Ramon vai ter que ajeitar esse posicionamento no segundo tempo para reforçar a marcação ali. Ele já é bom jogador. Muita qualidade. Com liberdade. Esse é Malcom. Bruno Guimarães. Marquinhos. Paquetá trabalhando com o Ayrton Lucas. Prisola falou que o público estava entrando ainda. Deu uma melhorada. Sai bem a tabela. Richarlison. Vini. Vem para a entrada da grande área. Cai. Bruno Guimarães. Falta marcada em Vinícius Júnior. Falta para a seleção brasileira. Colibali dá uma fechada no tempo ali. Treta. Falta perigosa na entrada da grande área. 35 com a bola Vinícius Júnior. Todos os adversários do Colibali no futebol inglês deram um tapinha nas costas dele. Tipo assim. Está tudo certo. Não se estressa com a gente daqui a um mês. Vinícius jogou 33 partidas pelo Real Madrid desde a Copa do Catar. 32 como titular. Xerifão Colibali. Vini deu nessas 33 partidas pelo Real 16 assistências e fez 13 gols. Vive um grande momento. Um momento de muito protagonismo. Protagonismo mundial numa causa fundamental contra o racismo Vinícius Júnior. Está um a um. Falta para o Brasil. Paquetá. Tem cruzamento. A bola ficou curta. O chute de primeiro do Malcom. Defendeu o Diao. 36 no primeiro tempo. Falei dos números pós-Copa. O Real Madrid Camona tem os números da temporada de Vinícius Júnior. Dom Carmo. Tem, Luiz. 23 gols e 19 assistências. Ele jogou 55 jogos. Paquetá. Vinícius. Trazendo com ele a marcação do Sabali. Sabali desistiu. E o Brasil recomeça com Éder Militão. Passão discreta do Danilo. Danilo virou zagueiro mesmo na Juventus. Maquinhos. Ailton Lucas. 37. Primeiro tempo o Brasil buscando um gol. nessa reta final de primeira etapa. Paquetá. Maquinhos. Virando o jogo na direita. No peito. Bonito. E na grama. Malcom. Joelinton pede. Bruno. Tentando uma devolução. Joelinton de cabeça. Bruno Guimarães. Danilo. Malcom. Com a marcação do Jacobs. Esse é Bruno Guimarães. Revelado pelo Aldax. Brasil tem a bola, mas Dial não fez nenhuma grande defesa nesse primeiro tempo. Vinícius. Ainda Vini. Maquinhos. Danilo pensando o lance. Pensando a jogada. Maquinhos. Recua a seleção de Senegal. Brasil tenta uma pressão. Ailton Lucas. Vinícius. Joelinton. Pedir ali na entrada da grande área. No momento o Joelinton voltou as raízes. Está ali como centroavante praticamente. Cruzamento vem para o Richarlison. De costas. Cis. Gira com personalidade na entrada da grande área. E o Brasil recupera com o Marquinhos. Saíton Lucas. Falta um pouquinho de jogo por dentro, né, Luiz? O Brasil é muito forte pelos lados, mas a gente já deu como característica do que é a Joelinton, do que é a Paquetá. São jogadores que atacam o espaço. Não são jogadores de troca de passe curto, né? De tabela, de dribles curto. Por isso o Brasil usa muito os lados, né? Aí o Joelinton. Usa o corpo, faz a proteção. Chama a falta, volta marcada. Luiz. Felipe Brizola. Vou esperar a cobrança da falta, mas já já eu trago uma informação sobre o Danilo que você citou há pouco. Ayrton Lucas. Juizão saiu da frente. Lá vem o Brasil com o Bruno Guimarães, com o Vini. O drible, quase! Ele é metendo uma caneta ali na grande área. E o Bruno, desse meio campo, é o cara que mais tem essa capacidade de tabelar, de passe curto, né? Mas ele joga de primeiro, agora que ele saiu um pouquinho mais pro jogo. Tentou canetar o Koulibaly. Acho que ele ficou na bronca daquela falta. Ele tentou dar uma caneta no Koulibaly. O Koulibaly não deixou, não. Koulibaly é um armário do Chelsea de 1,86m. Quase, hein, Vini? Quase que deu! Dribla, Vini! Aí, Koulibaly, que é muito bom zagueiro. Luiz. Conta aí, Brizola. O Koulibaly, segundo as especulações, está indo para o Al-Ilau, da Arábia Saudita. Por enquanto, nada confirmado, mas estaria deixando o Chelsea. Danilo, deu entrevista recente para os nossos colegas do Globosport.com, do GE.globo, e diz que vê com ótimos olhos essa possibilidade dele investir como zagueiro, né? Investir na carreira como zagueiro. E até porque ele acredita que ele possa ter chances na seleção brasileira. Ele falou que não está abandonando, né? A posição de lateral, mas que ele vê com ótimos olhos, até como investimento de carreira nessa entrevista exclusiva que ele deu para o Ivan Raup e para o Bruno Cassuz. Passou pelo Vini. A bola fica com o Senegal. 40 no primeiro tempo. No gramado, Felipe Brizola. A bola, você sempre ligado conosco. É bom demais. Você curtindo, torcendo pelo Brasil. Comigo, com o Pedrinho e com o Lédio Carmona. Jacobs. Voltando com o Nyakate. Esse é Moridial. Goleiro Moridial, goleiro do Clermont. Goleiro de 1,95m de altura. Bruno Guimarães. Esse é Danilo. Danilo jogador com muitas lesões na seleção brasileira. Inclusive em Copas. Marquinhos. Paquetá. Tentativa do Joelinton. Joelinton tentou. Aí o Joelinton fez gol na sua estreia com a camisa da seleção brasileira. E o amigo vizinho do Lédio, torcedor do Neil Castle, é muito fã do Joelinton. Não, não é meu vizinho não, só é meu amigo. Eu já enfeitei um pouco o bolo, né? É o best do Lédio. 42. Militão. Tem espaço o Paquetá. Erro, passa para Richarlison. Nyakate fez a proteção para a saída do Djal. Senegal empatou por 1x1 com o Benin no sábado. O jogo foi no Benin. Batida válida pela penúltima rodada do Grupo L e das eliminatórias da Copa Africana de Nações. Senegal defende o título, são os atuais campeões. Jacobs. 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 O zagueiro Seck fez o primeiro gol para Senegal, que é jogador do Maccabi Haifa de Israel. E Benin empatou com o Mumini, jogador de 18 anos. Brasil com muito mais posse de bola. Sis. Sar. Na segunda trave, é lateral, né? Nem chutou, nem cruzou. Rodrigo sentiu o joelho. Está com soninho. Vamos lá. Camisas do Botafogo, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Tem muita camisa. Identificando aqui rapidinho, galera. Nem Pedro, nem Lédio se candidataram a me ajudar. Aí, Tom Lucas. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo no Sport TV. Maquetá. Bruno Guimarães. Maquinhos. Lédio, pelo que vimos até o momento, 1 a 1 fica de bom tamanho. Está ok. O Brasil teve um bom início de jogo. Acho que do meio para frente, o Brasil, apesar de abusar do jogo pelo lado esquerdo, e tem que usar mesmo, que é o Vinícius Júnior, tem que variar um pouco mais, né? Tem que variar um pouco mais, tem um pouco mais de jogo pelo meio, como já apontou o Pedrinho. Agora, defensivamente, faz um jogo muito ruim, exposto. E quando o Senegal chega à frente, chega muito, leva a vantagem, cara. O Senegal finalizou mais, teve mais chance, teve mais velocidade. Enfim, está difícil para o Brasil. Esse é Bruno Guimarães. Malcom. Está no mano a mano, está no um contra um. Chega uma dobra de marcação. Vinícius. Bruno Guimarães. Schwellington pede. Paquetá. Bruno Guimarães. Falta em Lucas Paquetá. Falta dura. Amarelo para Cis. Se irrita, hein? Patê Cis é jogador do raio vaiecano. Veio quente, hein? Veio sem freio, Patê Cis. Chegamos a 45. Estamos nos acréscimos da primeira etapa. Um Brasil, um para o Senegal. mais um minuto econômico, árbitro, vamos até... Bom, deve ser o último lance, né? Como comparado, podemos ir até 47, mas são os instantes finais do primeiro tempo. Está ali o Cis. Falta para o Brasil. Preocupado, Ramon. Jogo duro para a seleção brasileira. Lá vem Danilo. Solta a bomba! Defendeu de Al. Belo chute do Danilo, do meio da rua. Chute da intermediária para você curtir mais uma vez no Sport TV. É a defesa segura de um goleiro muito grande. De 1,95m. Cobrança do Vinícius. É escanteio, Brasil. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Vinícius. Cobrança na primeira trave na pequena área. Paquetá com a sobra. Bateu cruzado. Tirou de cabeça ali o Guiê. Joelinton. Fez a proteção, só que o juizão não quer saber mais de jogo na primeira etapa, não. Termina o primeiro tempo. Um para o Brasil, um para o Senegal. Paquetá fez o primeiro. Rabib Dialou empatou. Jogadores vão deixando gramado aí o time de Senegal. Primeiro tempo duro para a seleção brasileira, como era de se esperar. Um adversário duro. Um adversário com o segundo melhor ranqueamento de uma seleção africana nesse momento. No ranking da FIFA. Estamos vendo ali as estatísticas do jogo no Pacá. Jogadores vão deixando gramado. E daqui a pouquinho temos para você os melhores momentos. Com o Pedrinho, com o Léo de Carmona. Aqui não teremos alteração também na seleção africana, mas eu confirmo já já. Valeu, Brizola. Brasil fez o primeiro com o Lucas Paquetá. Senegal empatou com o Rabib Dialou. Esse é o estádio do Sporting em Lisboa. Começam as emoções do segundo tempo. O selegado no futebol internacional no Sport TV com os primeiros movimentos da segunda etapa. Um Brasil, um para o Senegal. Marquinhos. Militão. Brizola está em Portugal, está no gramado. Estou com o Léo de Carmona, com o Pedrinho. E lá vem o Brasil mais uma vez. No seu primeiro ataque e no segundo tempo com o Malcom. Richarlison pede. Joelinton se apresenta pela direita. Ayrton Lucas. Erro, passe para o Vini. Estamos apenas no início do segundo tempo. Dialou já disparou ali no meio. Mas a bola mais uma vez é brasileira. Joelinton. Revelado pelo Sport. Passadas largas. Jogador. Forte. Richarlison. Gira. Achou o Vini. É do jeito que ele gosta, Vini. Tem dobra de marcação. Acredita sempre na habilidade, no talento. Outra passagem era para o Paquetá. Falando em categoria. Giro bacana. Tulibali manda para longe. O Brasil tem um bom retrospecto contra as seleções africanas. Foram 42 jogos com 37 vitórias brasileiras, 2 empates e apenas 3 derrotas. Vinícius. Bruno. Lucas Paquetá. Vai para Ayrton Lucas. Éder Militão. Tocando a bola na direita com o Malcom. Acorda o torcedor brasileiro em Lisboa. Marquinhos. Ayrton Lucas. Bruno Guimarães. Mais uma vez a seleção de Senegal fechadinha lá atrás. Bruno. Paquetá. Cruzamento na direção do Richarlison. E a bola fica como o ideal. E olha como ele acelerou na saída do jogo. Mané. Mendy. Bola chega no Jacobs. Mané. Mané. É o cara. É o comandante. É a grande referência técnica desse time. Cis. O torcedor brasileiro vai ando. O Libanino. Dois minutos no segundo tempo. Dois minutos no segundo tempo. Jogando no lugar do Rodrigo, que sentiu uma lesão no joelho. Mendy. Koulibaly. Se estocou de cabeça. Está valendo o lance. O juiz entendeu que a trombada foi legal. Foi na bola. Jacobs. Esse é Sadio Mané. Tirou facilmente a marcação. Mané. Tentou trabalhar com o Diolano Pivô. Paquetá ganha para o Brasil. Sai jogando na esquerda com Ayrton Lucas. Acelera a seleção brasileira. Vini dispara. Ayrton toca com o Vinícius. Koulibaly na marcação. Vinícius. Koulibaly já ficou. Já bailou para cima do Koulibaly. E agora o passe na sequência. Deu para o Gueye. Gueye. O jogo é lá e cá. O jogo já foi bom no primeiro tempo. Promessa de um ótimo jogo também na segunda etapa. Marquinhos. Esse é Bruno Guimarães. Passamos dos quatro no segundo tempo. Danilo. Malcom. Ayrton Lucas. Marquinhos. Danilo pelo meio. Richarlison no pivô. Joelinton. Foi desamado Joelinton. Esse é Sadio Mané. Com a bola dominada encarando toda a marcação brasileira. Gueye. Gueye. Sar. Travado no cruzamento. Sai bem do gol, Ederson. Ederson campeão da Champions. E um grande destaque da final. Vini. Paquetá. De novo Vinícius Júnior. Vem para cima do Sabali. Vini na entrada da grande área. Danilo bateu para o gol. Soltou a bomba. Subiu demais. Danilo deu um bom chute de falta no fim do primeiro tempo. É tiro de meta para a Dial. De frente para o gol. Chutando Danilo. Bola para a galera. Agora é a reação do lateral revelada pelo América Mineiro. Esse é Niyakate. De novo Niyakate está jogando para Senegal. Sem pressa, Niyakate tem a bola dominada. Jacobs. Esse é Gueye. Mané pediu e recebeu. Último toque foi do Joel, então. Joel não se esticou. Juiz entendeu que não houve nada. Que toda jogada foi legal. Passa errado para o Vini. A resposta de Senegal é interessante. Bola na entrada da grande área com o Dial. Ajeitou. Driblou. Dial. Prendeu. Sadio Mané. Tem cruzamento na segunda trave. Olha o toque para o Dial. É de Senegal. Marquinhos contra. A bola vinha na direção do Dial. Se antecipou o zagueiro Marquinhos. E mandou para trás. Mandou. Mandou para dentro do gol brasileiro. É gol contra do Brasil. É o segundo gol de Senegal. Um para o Brasil. Dois para Senegal. Mais uma vez. Não havia impedimento. Bola cabeceada para o meio. Se estica Marquinhos. Bola para trás. Gol contra do zagueiro Marquinhos. Senegal na frente. Lédio Carmona. Senegal trocando o passo com a autoridade. E o Mané na hora de fazer o giro. O que ele achou? Lá pelo lado esquerdo. Nas costas do Ayrton Lucas. Vem o toque de cabeça. E o desvio do Marquinhos. De novo a marcação pelo lado esquerdo. Não encaixou. Nem aí pelo centro. O Mané teve todo o tempo de fazer a construção da jogada. Sarr de cabeça. Gol contra do Marquinhos. Na hora de chegar à frente. Senegal continua chegando com mais força. Com mais qualidade. E com mais repertório que o Brasil. Sarr com toda a liberdade na direita. E se passa pelo Marquinhos. Chega no Rabib de Alô. Pedrinho. O Brasil recupera a bola. Depois perde novamente. A bola veio lá de trás. Uma construção da seleção de Senegal. O Brasil recupera. Erra o passe por dentro. E perde o controle do jogo. Quando você perde o controle com uma equipe de boa velocidade. Jogadores rápidos. Inteligentes. É ruim. Até começar a pensar um pouco em mexida. De repente jogadores que tem um pouco mais de controle de jogo. Como o Rafael Veiga. Segurar. Que são as opções que ele tem no banco agora. Porque se você começa a erra a passe na hora de construir com o jogador de velocidade que Senegal tem. Você vai sofrer. O Brasil está com dificuldade justamente porque não consegue dominar as ações do jogo. E proporcionar a Senegal os espaços que Senegal quer. Temos muito jogo pela frente ainda. O Brasil fez o primeiro. Virada de Senegal. Acorda a torcida brasileira em Portugal. O Brasil fez 1x0 com o Paquetá. Foi o nono gol do Paquetá com a camisa do Brasil. Agora do elenco atual. O bom artilheiro nesse elenco é o Richardson com 20. O segundo Paquetá com 9. Exatamente. O Richardson foi o artilheiro do ciclo. Do segundo ciclo do Tite junto com o Neymar com 20 gols. O Neymar não está convocado agora. O problema é que o Richardson não vive um ótimo momento. Não faz um bom jogo mais uma vez. Enfim. Ele tem muito talento. Ele tem muita possibilidade. Ele tem muito de onde tirar. Mas o momento dele não é bom não. E o lançamento para o Guiê. Vai ficar cara a cara. Lá vem Senegal. Guiê cai na entrada da grande área. Se reequilibra. Bate para o gol. Olha a sobra. Defesaça do Ederson. Mané. Ajeitou. Chapou para o gol. Gol! É de Senegal. Sadio Mané na bola chapada na categoria. A curva tirou a bola do Ederson. É gol de Senegal. Mané. Gol de quem sabe. Gol de quem conhece. Ele joga muita bola. Mais um contra-ataque. Quem é? Cai. Se reequilibra. Consegue um toque para o Mané. Primeiro a defesa do Ederson. Na sequência. O toque para o Mané. E veja o que ele fez. Tirando de Ederson. É mais um gol de Senegal. Agora Brasil. Um Senegal. Três. Sadio Mané. Pedrinho. A gente falou. Dar espaço para uma seleção que é rápida. Jogadores inteligentes. E tecnicamente acima da média. O Mané vai sofrer dentro da partida. O Brasil perdeu o controle do jogo. Na realidade usava sempre muitos lados. Não tinha aquele jogo por dentro de combinações. Não ditava o ritmo. E começou a ficar exposto. E aí você dá oportunidade com tanta liberdade para um cara como esse. É sinônimo de sofrimento. O Brasil abaixa um segundo tempo. Iniciou um primeiro tempo forte. E inicia um segundo tempo abaixo. E vem aí Rony e Pedro. 3 a 1 para o Senegal. É isso aí, Luiz. Vamos ver. Vai subir a placa já já. Mas... Imediatamente eles foram chamados assim que o Mané fez o terceiro gol. Rony e Pedro estão prontinhos. O primeiro a sair é o Richarlison. Então Pedro vem aí no lugar do Richarlison. Vaiado o Richarlison. Vaiado pela torcida aqui em Portugal. Vamos ver agora quem vai sair para o Rony entrar. Aplaudido. Rony. Tem muito jogador do Palmeiras por aqui. Vai embora o Malcom. Camisa 21. Rony, 22 no jogo. Luiz. E aí, Dom Pedro? E essas mexidas? O Brasil, eu acho que ele não está nem encontrando espaço para a velocidade do Rony. Mas é uma ótima opção. O Rony é rápido. Se tiver em algum momento uma transição, ele vai, beleza, usar a velocidade. Eu acho que é um Brasil que tenta propor o jogo, mas não tem esse jogador que segura a bola. que tem a capacidade técnica, que seria o Rafael Ruiz. Vinícius. Está 3 a 1 para o Senegal. Vinícius Júnior. Jogo é em Portugal. Tenta o Brasil. Tem cruzamento na segunda trave para o Rony. Rony vive um grande momento no Palmeiras. Com relação ao Pedro, o Richarlison joga um pouquinho abaixo, né? Para fazer um pivô, para sustentar um pouco mais essa última linha de Senegal é melhor. O Brasil precisa um pouquinho controlar mais o jogo para não sofrer na partida. Seria bom para o Brasil um gol nos próximos minutos para voltar rápido para o jogo. Um Brasil, três Senegal. Escanteio para a seleção brasileira. Cruzamento na entrada da pequena área. Tem sobra. Tentativa do Marquinhos. A bola sobe. Vai entrando. GOOOOOOOL! É do Brasil! Saiu o gol que eu falei. Logo depois do terceiro de Senegal, Marquinhos. A bola sobe e entra. Marquinhos! Marquinhos fez um contra. Faz um a favor. Num gol estranho. A bola cai dentro do gol. O Brasil faz o segundo. Marquinhos, Marquinhos! Brasil, dois! Senegal, três! Tem jogo! Tem muita emoção pela frente. É gol brasileiro. É gol de Marquinhos! Lédio Carmona! No abafa, né? Na força. Agora a impressão que eu tive que o zagueiro de Senegal atrapalhou o goleiro. Acabou tirando o equilíbrio do goleiro. O goleiro não conseguiu chegar na bola. No abafa. No abafa, na força, no jogo aéreo, o Brasil, aos trancos e barrancos, consegue diminuir. Agora vamos ver se cede menos espaços na parte defensiva. Vai chegar, pelo menos, ao empate. Brasil com oito finalizações. Senegal com seis. Pedrinho! Saiu no abafa, mas saiu num momento bom, né? É logo depois do terceiro gol de Senegal. E olha o Brasil. Brasil colocou sangue novo em campo. Colocou Rony, colocou Pedro. Pedrinho! Isso, pra pressionar, Rony ali vai ser importante. Perigoso é isso, né? Sair de qualquer jeito e dar o contra-ataque pra Senegal. Que tem como arma velocidade, né? Usa isso muito bem e com muita capacidade técnica pra definir. E agora o Sar consegue um amarelo pra Ayrton Lucas. Tá duro hoje pra Ayrton Lucas, hein? É, ao lado dele ali, são jogadores de muita capacidade. Mas o Sabali, que é um lateral, consegue chegar muito à frente. Dialou, o Sarto caindo por ali. Amarelo pra Ayrton Lucas. Jogo bom! Jogo animado com cinco gols. Temos muito jogo pela frente ainda. Vale muito a sua torcida no Sport TV. Lá vem Senegal. Cruzamento. Colibali pro meio. Brasileiros pedem um escanteio. Aliás, pedem um impedimento. E os senegaleses o escanteio. Mais uma vez, o cruzamento na direção. Olha o espaço. A liberdade que tinha o Colibali. É escanteio Senegal. 15 minutos no segundo tempo. Sadio Mané. Cruzamento na segunda trave. Outra tentativa no jogo aéreo. Sai do gol, Ederson. Começa de muita emoção na sequência do jogo que o Brasil quer um empate. Rony. Rony. Rony! Ainda é ele. Como briga. Como acredita. Não se entrega jamais. Rony deu uma agitada no jogo. Na velocidade. Velocidade lá. Velocidade aqui. Falta do militão. Agora perdeu. Bom, se é que teve em algum momento. Perdeu completamente uma característica da Miscoso. Agora é jogo a vera. Agora é jogo quente. Agora é jogo bom. Todas as emoções do futebol internacional. Caído um jogador de Senegal. Tô com o Lédio Carmona. Com o Pedrinho. Com o Felipe Brizola. O Sar. Deu muito, muito trabalho no jogo de hoje. E olha o Rony. Olha o que o Rony chega a passar. O salseiro que o Rony chega criando. É, faltou um pouquinho pro Brasil isso aí. Começar a atacar a última linha. E como é da última linha de Senegal. O Brasil trabalhou. Rodou a bola de uma beirada pra outra. Com o Malco, com o Convini. Mas já faltava aquele facão, né? Aquela entrada no espaço na última linha. Pra começar a jogar a equipe de Senegal mais pra trás. E você ter espaço na intermediária. Isso não aconteceu. Por isso que o Brasil ficou às vezes muito fácil de ser marcado, né? Porque roda de um lado pro outro. Esse jogo por dentro faltou um pouquinho. E aí quando começou a errar o passe. Na hora da construção. Ficava aberto. E aí proporcionava o contra-ataque pra seleção de Senegal. 17 minutos no segundo tempo. Amanhã tem jogão em 4K no Sport TV com o São Paulo e Atlético Paranaense. Resenha começa. Às 17h45. Bola rolando às 19h. Tá no Brasileirão. Tá no Sport TV. 2 Brasil 3 pra Senegal. Tá aí o Sar. Veiga já já. E vem Senegal mais uma vez. Gui. Cruzamento de novo pra entrada do Pequena área. Na sequência Mané pensa o lance. Mais um cruzamento tirado agora pelo Marquinhos. Pedro. Conseguiu voltar a jogar. E o Brasil tenta. Tirando do jeito que dá a Colibali. Mané não dominou legal não. Nesse ano o Senegal já fez 11 jogos. Com 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Perdeu pra Uganda. Foi no dia 18 de janeiro. Galera tenta jogar com a Seleção Brasileira em Lisboa. Ayrton Lucas. Lucas Paquetá voltando com Ayrton. Bruno Guimarães. Esse é o Edher Militão. Danilo. Cruzamento na direção do Rony. Deye. Sadio Mané. Chegou no gás. Chegou com vontade. Danilo bola pra Senegal. Tá com cara de amistoso não, Pedrinho? Não. Ficou a ver o jogo. Já não tava desde o início. O início do jogo foi bem intenso. 16, 17 minutos no primeiro tempo. O Brasil em cima. Marcando bem. Depois Senegal chega ao gol. E começa a dar intensidade forte também. Fazendo o Brasil correr pra trás. Explorando muito as costas do Ayrton. Jogo bom. E já tivemos três gols no segundo tempo. Esse é Danilo. Você ligar a Ayrton Sport TV em todo o Brasil. Torcendo pela seleção do Brasil. Ayrton Lucas. Erra o passe pro Vini. Saro. Dribro Ayrton Lucas. Para no Bruno. Segue no lance. Ayrton Lucas. Temos 20 na segunda etapa em Lisboa. Bruno Guimarães. Tentando Rony na frente. E a bola fica com o Dial. Quadrado faz o segundo gol colombiano em cima da Alemanha. Cis. Desalme brasileiro. E esse Lucas Paquetá. Acelerando pelo meio. Levando uma trombada. Tem falta pro Brasil. Falta. Paquetá tem pressa. O Brasil ficou dois gols atrás. E quer um empate nesse momento em Lisboa. Pressiona a seleção brasileira. Ayrton Lucas. Chamando Paquetá no meio. Vini tá na esquerda. Vinícius. Cruzamento na direção do Pedro. Parando mais uma vez. No capitão Colibali. Joelinton com falta. Falta pra Senegal. Falta de Joelinton que você está revendo no Sport TV. Derrubando Habib Diallo. Vem aí outra alteração na seleção brasileira. Saindo Joelinton. Entrando Veiga. Pedrinho. Eu deixaria o Joelinton. Tiraria o Paquetá. Apesar de ter feito gol. Eu traria até o Joelinton. Um pouquinho mais pra próximo do. Do Bruno Guimarães. E deixaria o Rafael Veiga centralizado. Atrás do Pedro. Com um meia mesmo de armação. Mas também é uma boa escolha. Pedro. O Joelinton e o Paquetá. Eles agridem muito. Assim. O espaço. Pra construir o Veiga. Tem mais essa capacidade. Vendi. Desarmado. O Paquetá na dividida. Entrou no gás. O Niacate. Jogo é bom. Jogo quente. Jogo Avera em Lisboa. Com aquele detalhe. Não é pra qualquer seleção do mundo. Ganhar do Brasil. Tem um gosto especial. Essa camisa brasileira. É a mais tradicional das seleções do mundo. Veiga. Maquinhos. O jogador do Palmeiras. Rafael Veiga. Ainda há pouco entrou o Rony. Tem esse entrosamento. Veiga. Rony. Quem sabe. E a galera joga com a seleção brasileira. Bruno Guimarães. Vinícius. Vem pra cima de quatro. Faz o lançamento. A bola ficou forte pro Rony. Todo mundo foi marcar o Vini. Mas é isso. Esse facão nas costas é importante. A gente falava que o Rony precisa de espaço. A gente já vê Senegal um pouco mais atrás. Compacto. E aí é difícil de gerar o espaço. A não ser nesse lance. Ele atacar as costas da última linha. Que era o que faltava também pra seleção brasileira. Mendy. Lédio, quando o Mendy surgiu, foi comparado a Claude Maquenelé. Pequenininho pelo pote físico. Rola? Não. Eu acho que o Maquenelé era mais jogador. Eu acho que o Mendy é até mais forte do que ele. Mas é bom jogador também. É bom jogador. Hoje não tem o... Idrissa Gueye entrou. E lá vem o Rony. Lá vem o Rony. Não vem mais. A bola escapou um pouquinho dele, né? Como é que ele pressiona o goleiro. Entrou muito bem no jogo, Rony. Esse é Sabali. Cis. Esse tá jogando muito no meio. Cis. Mendy. Daí pra Gueye. Jacobs faz a ultrapassagem. A bola passa pelo craque Mané. Jacobs. Bola pra entrada da grande área pro Dialô. Não dominou. Ficou com o Cis. Ficou com o Cis. Ajeita. Bate pro gol. Tiro de meta pro Brasil. Ramon mexeu a pouco no time. Um pouco forte essa bola do Vinícius. Vinícius. Rony. Ganha a bola a seleção de Senegal. E a falta do Rony no Gueye. 24 minutos no segundo tempo em Lisboa. Vai vencendo o Senegal de Aliu Cicê. A torcedora brasileira tá tensa demais em Lisboa. Tem jogo pela frente. Vale muito a sua torcida conosco no Sport TV. Luiz. Então, informação legal. Estatística. Eu já falo depois da cobrança da fala. Tirou aquela foto. Partiu pra torcida. Mané. Bola na pequena área. Bom corte do Militão. É o Eber Militão do Real Madrid. De novo o Sadio Mané. Tome cruzamento. O Nibali já não vale mais nada. Não vale mais nada. O Juizão já apitou um tempão. O Juiz apitou há muito tempo. O Niacatê não sabe o que aconteceu. Já rolou um apito há muito tempo. Falta. Você tem que contar isso pro Niacatê. Foi falta de ataque. Luiz, já sabe a última vez que o Brasil levou três gols no jogo? Me diga. Enfim, na disputa do terceiro lugar na Copa de 2014 contra o Holanda. 3 a 0. Aquela época, por exemplo, levava muito gol, né? E aí tombou 3 a 0. Depois nunca mais levou três gols no jogo. Hoje levou. Veiga de primeira ouve. Veiga dava pra dominar. Tentou um toque bonito o Rafael Veiga. Mas é ali o espaço dele, né? Pertinho do Pedro pra poder se conectar. Ele tava de costas e perdeu a referência. Ali o ideal é ele tá de lado pra saber de onde vem a bola e a marcação. Ele se precipitou achando que já tava alguém nas costas dele e deu o passo errado. Bola pro Cis. Bola pro Cis. De Alopede. Cis prende. Mendy. Gueye. Gueye vacilou. Beleza, Paquetá. Beleza, Paquetá. Sobra fica com o Bruno Guimarães. O Brasil vem pro lance. Fica sentindo ali o Paquetá. Juizão mandou seguir. Danilo. Rony. Bruno Guimarães. Tá caído o Paquetá. O juiz vai parar o jogo. Derrubado o Paquetá. No segundo tempo, nesses enfrentamentos, né? De mano a mano. Pé firme. O pé firme de Senegal tá prevalecendo sobre a seleção brasileira. Pé de ferro, né? Eles levam vantagem em quase todos. Paquetá jogou no Flamengo, no Milan, no Lyon e no West Ham. Bacaioco faz o terceiro da Bélgica. Três Bélgica. Bélgica zero Estônia. Aqui o Brasil quer um empate. Tem tempo, hein, Ramon? Vinte e sete. Tem tempo, né, Pedrinho? Muito jogo pela frente. Tem. O problema é que, assim, o jogo tá sem controle. Tá muito aberto, né? A gente não tem uma previsão. A gente não vê o Brasil controlando, amassando. Senegal. Tá muito exposto. Tem uma bola perdida nessa saída de trás, construindo. Todo mundo se espalhando na frente. Acho que não vai dar mais pra Quetá, não. Parece que o problema... Não sei se tá sentindo o ombro. Parece que foi o ombro, né? Parece na queda, né? É. Vem aí, André. Com isso, ele vai liberar o Bruno Guimarães. Provavelmente. O problema no ombro tá aqui o doutor Rodrigo Lasmar. No atendimento, a Paquetá. Sai sentindo muita dor. Ganhou a dividida. Botou na frente. Sente o ombro esquerdo. Foi na queda. Levou a mão o ombro. Alex Telles também. O áudio foi no show? Foi isso? Aparentemente foi no show. Vem aí Alex Telles e André. Lede Carmona deve mexer na lateral esquerda. Imagino que ele abra a mão do Ayrton Luka. É isso mesmo. Tá sendo Ayrton Luka, já saiu. Alex Telles, que acabou cortado na Copa do Mundo, logo no início. Foi pra Doha, mas foi cortado por lesão depois de um treinamento. Luiz. Vai com as vestidas do Brasil, saindo Ayrton Luka e Lucas Paquetá. André tem a bola dominada. André Alex Telles em campo. Sim, Brizola. Paquetá foi direto no vestiário, viu Luiz? Direto no vestiário que o doutor Lasmar nem foi pro banco de reservas. O áudio que a gente ouviu, confere. Teve um show, é isso? Portanto, você viu uma luxação? É pouquinho, Brizola tenta essa informação pra gente. Danilo. 29 de segundo tempo em Lisboa. Bola com Ederson. Agitado. O Alio Cicê. Lançamento pro Veiga. Sobra na entrada da grande área, não fica com o Pedro. Mas fica com o Brasil. Alex Telles. Trabalhando a jogada no meio. Vinícius. Danilo pediu. Brasil quer a pressão. 30, tem muito jogo pela frente. André. Segundo tempo de jogo em Lisboa. Brasil 2, Senegal 3. Militão. Militão. André. Éder Militão. Rony. Toda a seleção senegalesa é equada. Militão. Maquinhos. Esse é Rafael Veiga. Vini. Rafael. André. Muita gente por trás pra construir, ó. Veiga. André. Isso aí, agora sim. Um pouquinho mais à frente. Começar a empurrar, chegar pra última linha pra ter mais gente. Senão fica todo mundo trabalhando em uma zona de conforto, que é aqui atrás. Faltam jogadores na frente pra justamente ter superioridade numérica e ter facilidade pra construir. André. Voltando com o Marquinhos. Daí pra Militão. Vale muito a sua torcida. Se ele gadaça no Sport TV acompanhando o Brasil e Senegal. Bola longa demais. Não deu pro Danilo. Bora, bora, bora com o Brasileirão no Premier. É a maior oferta de jogos por um precinho que dá jogo. Saiba mais em premier.globo.com Cristiano Ronaldo aos 45 do segundo tempo. Tem gol. No jogo 200 dele com a camisa de Portugal. Gol de Cristiano Ronaldo. 1 a 0 em cima da Islândia. 123. E contendo. Rabib Djalou. Vamos lá, Brasil. Brasil buscando o empate. Mané. Ele volta aqui atrás com o Niacate. Bolíbali. Mendi. Brasil fez 1 a 0. Senegal fez 3 a 1. Bola equada pra Djal. Senegal que é o segundo país africano a fazer três gols no Brasil. O primeiro foi o Egito que fez 4. Não, não. Fez 3 na Copa das Confederações de 2009. Foi 4 a 3 pro Brasil. Será um presságio, Dom Carlos? Não, não tem presságio, não. É só uma informação. Hoje, bola de cristal, nada. Ficou em casa. Não, não, não. Deixa ela em casa. Por enquanto, Brasil 2, Senegal 3. André. Voltando com o Marquinhos. Vini. Sai da esquerda, se apresenta pelo meio. Ainda Vinícius. Pedro. Sobra brasileira. Alex. Vinícius. Tentou um drible espetacular. Caio pediu uma falta. Alex Telles dá combate. E a bola é brasileira mais uma vez. Brasil vem pra pressão. Tem muito jogo pela frente ainda. De novo a tentativa do Vini. Ele pediu uma falta na jogada com o Sabali. André. Alex Telles. De novo André. Danilo. De primeira. Bruno Guimarães acelerando, puxando pra entrada da grande área. Rony. Travado no momento do cruzamento. Último toque do Jacobs. Recua Senegal. E o Brasil vem. Danilo. André. Alex Telles. Veiga se apresenta. Tem cruzamento. Rony sobe a bola. Passa pelo jogador do Palmeiras. E é tiro de meta pra Diao. Rony gostou do cruzamento. Vai aumentando a aflição. Tá ali a torcedora do Galo. Torcedor do São Paulo. Ao lado do torcedor do Palmeiras. Torcedora do Corinthians. Torcedor do Flamengo. Todo o Brasil ligado no Sport TV. Acompanhando. Brasil 2. Senegal 3. Torcedora aí do Moridiano. Militão chamando Marquinhos. Temos quase 35. Esse é André. Éder Militão. Bruno. Brasil trabalhando pelo meio. Não houve falta do Mendy. Segundo o juiz. Esse é Sadio Mané. Guiê. Carrinho. Preciso. No tempo. Vem Éder Militão. Guiê. Falta do Guiê. Brasil tem toda a pressa do mundo. O jogo começou bom pra seleção brasileira com o gol do Paquetá. Senegal fez 3 gols. E o Brasil voltou pro jogo com o gol do Marquinhos. Vinícius. Pedro perde na frente. Pedro tocou pouco na bola. Ele erra o passe. Errou pro Veiga. Ficou pro Mendy. Esse é Jacobs. Mendy. Koulibaly. Voltando com o Diao. Vinícius aperta. Brasil sobe suas linhas. Sabali. Voltando. Pro Diao. André. Veiga. Brigadinho. Rafael Veiga. Outra bola adequada pra Moridial. Sadio Mané. Leva uma trombada. Falta cometida. Falta em Mané. Rony não gostou. Não se controla. Falta do Rony. Luiz. Marisola. Já tem alteração agora em Senegal. Já confirmou pra você. Mas o retrospecto do Brasil contra africanos vai ficando ruim no retrospecto recente. Foram quatro jogos e três derrotas. Camarões na Copa. Marrocos depois da Copa. E agora contra Senegal. Já já confirmo as alterações pra você, Luiz. Saindo o Guiê e o Cis. Bom, o jogo é tão a vera. Entrando o Diatá e Coyatê. O jogo é tão a vera. Tá? E o Diatá com a quinze. O Senegal faz as primeiras mexidas agora, Pedrinho. Com o trinta e sete. Até porque o Brasil empurrou um pouquinho o Senegal pra trás mesmo, sem criar nada, né? Empurrou um pouquinho e já bota o Senegal pra dentro do seu campo. E aí já incomoda mais até. É arriscado. E aí corre um pouquinho risco. Então é um vigor físico pra também recuperar mais rápido a bola pra acionar o contratante. André. Atropelado por Maguimarães. O Brasil tentando uma vitória em Portugal. É importante pro Ramon, pro momento da seleção brasileira, que no momento é sem técnico. E no pós-copa, tá perdendo o seu segundo jogo. Dois em três. André. Esse é Ademilitão. Brasil acredita, o Brasil quer no fim do jogo. Marquinhos. Chamando o André. Danilo. Veiga, pediu um cruzamento. André. Danilo. Rony. Mas o toca, toca, toca e não chuta no gol do Djal. Militão. Tentativa era pro Rony. Rony na jogada com o Manel. Rony acredita sempre, acredita em todas. Trinta e oito no segundo tempo. Rony. Rony. Pedro pede um cruzamento. Pode pra entrada da grande área. André. Teve velocidade. Teles. Vini. É do jeito que ele gosta do mano a mano. Vinícius. Na entrada da grande área. Travado. Bem Sabali tirando a bola do Vini. Ainda cabe. Trinta e nove no segundo tempo. É pressão final. É pressão total da seleção do Brasil. André. Danilo pelo meio. Rony. Consegue o domínio. Bruno Guimarães. Cruzamento. Marquinhos virou atacante. Atacante. Lembrando do cenário. CBF. Definiu. Carmo Ancelotti como treinador, mas pode haver um vazio, uma interinidade de mais de 500 dias. O Brasil tem mais oito jogos pra fazer esse ano. Danilo. André. Vini. Capitão Marquinhos. André. 21 anos André. Faz a virada de jogo na direita. Mandativa pro Rony. Rony cai. Segue o lance. Tem a posse de bola da seleção de Senegal. Passamos os 40. Senegal tentando garantir a vitória num contra-ataque. Mané. De atar. Entrou agora. Tá cheio de gás. De novo o Sadio Mané. Faz uma graça com a bola. De atar. Valoriza a posse de bola. Niekate. Voltando com o Kulibaly. Daí com o Sabali. Prende a bola. Valoriza a posse de bola. Mendi. Time de Senegal com a bola no pé. Não corre risco. Mendi. Bruno Guimarães. Perde a posse de bola pro Mendi. André. André da combate. E a falta marcada pra Senegal. Com todo esse cenário que eu citei. Seria muito importante, Pedrinho, ter resultados. E aí treta. Confusão Coiate e Militão. Coiate. Afastado aqui pelo Vini. Mas falando desse cenário. O Brasil faz opção por ter um técnico provavelmente no meio do ano que vem. O cenário, Luiz. O cenário todo, até pra você avaliar o jogo, é difícil. E botar na conta do Ramon é muito difícil. Porque o contexto todo não favorece. Agora, também é bom deixar claro, né? Pra aqueles que falam do Neymar, Neymar fora da seleção. É mesmo avaliando o contexto. Nada favorável pra um jogo. O Neymar é o único acima, 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 acima da média pra fazer algo diferente. Então, em vez de botar o Neymar fora da caixinha, tem que estimular e dar importância pra ele. Pra que ele possa se recuperar rapidamente. Voltar à seleção brasileira. Pra não se tornar uma seleção comum. Tem muitos jogadores de muito potencial. Mas de grande diferencial. Pra um desequilíbrio. Só ele. Jackson em campo, Brizola. É isso. Diallo foi embora. Vai lá, Luiz. Diallo 7. Saiu do jogo 9. Nicolas Jackson em campo. Sadio Mané. Quase 43. Tentativa do Colibali de cabeça. André. Consegue o domínio. Coloca a bola na grama. Esse é Bruno Guimarães. Atropelado. Falta. Cartão. Treta. Briga. Agora o Militão veio pra briga. Agora fechou o tempo. O Ederson do Benchão chegou lá. Os dois goleiros saíram dos seus gols. O treinador tá em campo. Tá em um ali, o CC. Cartão amarelo tá na mão do árbitro. Devei amarelo pro Kripin de Atá. Kripin de Atá. Amarelo pra de Atá. Ficamos nisso. Amarelo pra Éder Militão. Amarelo pra Danilo. Amarelo pra Jackson. E o jogo fica amarradão agora. Nos últimos cinco minutos tivemos muito pouco jogo. Falta pra seleção brasileira. Falta duríssima. Jackson. Militão. Treta. Fechou o tempo. Uma falta a distribuição de cartões amarelos. E ficamos por isso. Não vai quanto tempo mais ele vai dar de jogo, né? Treta. Teve substituição aberta. No primeiro tempo ele deu um minutinho só. Mega econômico. Saiu do padrão FIFA. Mais seis. Mais seis. Subiu a placa que a gente viu. Pedro. Tentativa com o Rony. Com o Bruno. Com o Rony. Falta mais uma vez cometida pelo Bruno Guimarães. O jogo fica tenso demais nesse fim. Pós-copa não começa a legal pra seleção brasileira. Senegal vai entrando agora pra um seleto grupo de quatro países que tem superioridade no confronto direto com a seleção brasileira. Holanda, Hungria e Noruega. A Holanda em doze jogos tem quatro vitórias e o Brasil tem três. Em cinco jogos contra a Hungria. A Hungria venceu três e o Brasil venceu um. Em quatro contra a Noruega. Duas vitórias da Noruega e dois empates. Quarenta e seis. Vamos até cinquenta e um. Dá tempo de buscar o empate. Alex Telles. Chamando Marquinhos. Temos mais cinco minutos pela frente. Alex Telles. Acelera. E aí volta aqui atrás com Marquinhos. Que chama o Militão. Aqui o sinalizou Alex. Vai. Danilo. Bruno Guimarães. Gira pro lado errado. Perde. Tem contra-ataque. Tem contra-ataque. E pode ser o contra-ataque do jogo. Jackson. Tá sozinho. Puxa pro meio o Jackson. Caiu. Trombou. Nada. Segue o lance. A bola é brasileira. Bruno Guimarães. É lá e cá. Vai ter emoção até o fim. É amistoso com o cara de jogo. A Vera. Brasil 2. Senegal 3. Rafael Veiga. Mas a gente percebe quando o Senegal já tá compactado atrás que faltam muitas coisas. Movimentos, obviamente, que pelo tempo de trabalho. E a gente tira isso da conta do Ramon. Movimentos organizados. Mecanismos automatizados pra facilitar as combinações, as trocas de passes. E a questão individual da criatividade, do drible, do improviso pra furar um bloqueio desse. Vinícius. É o cara do improviso. Danilo. Vai pra Rony. Aberto na ponta direita. Vinícius perde. Tem cruzamento. Vinícius na pequena área. Não subiu. Tirando o Mané. Dá um picão pra cima. Senegal quer muito essa vitória sobre o Brasil. André. Paquinhos. A pressão é total. Pressão final da seleção do Brasil. Bola tocada pro Pedro. Bola tocada pro Pedro. Bate pro gol. Depende de Al. É escanteio Brasil. No chute de Pedro. Brasil finalizou pouco no segundo tempo. Pedro batendo pro gol. Diao. Se estica e manda pro escanteio. Escanteio Brasil. 48. Veiga e Vini. Ficou pro Veiga. O Brasil busca o empate de qualquer maneira. O cruzamento. A tentativa no jogo aéreo. Não chegou no Marquinhos. Bola recuada pra Ederson. Que é um goleiro que joga muito bem com o pé. Esse é André. 11 finalizações do Brasil. 7 finalizações de Senegal. Bola tirada de cabeça. Saro mandando pro lado. Saro virou ajudante de lateral direito. Torcedor brasileiro tá acreditando. Vai ter emoção até o fim. O cruzamento pro Pedro. No alto é do Diao. Encaixa firme. Cai na grama. Ganha tempo. De novo a tentativa do Jackson. Ele pediu um pênalti no lance com o Militão. Brasil 2. Senegal 3. Esse é Rafael Veiga. O Brasil não se entrega. O Brasil quer jogo. E vem no talento do Vinícius Júnior. Bruno Pediu. Tem cruzamento na segunda trave. Pro Rony de cabeça pro meio. Ele pede um pênalti. Pediu um toque de mão. Do Jacobs. Os torcedores brasileiros reclamam. A comissão técnica também. Posse de bola pra Senegal. Vamos caminhando pro fim do jogo. Jacobs. Valoriza a posse de bola. A seleção de Senegal. Militão. Bola tocada pro Jackson. Ele tem condição legal. Vai ficar cara a cara. Jackson. Ederson sai do gol. E é pênalti. É pênalti pra Senegal. Ederson derrubando o Jackson. Pênalti pra seleção de Senegal. Lédio Carmona. Tava exposto. O Brasil indo todo pra frente. O Marquinhos jogando na frente. Tinha espaço pra contra-ataque. Olha esse lance aí. O braço tava no... Tentar ele. O braço dele tava um pouco aberto. Vamos rever depois esse lance pra tentar um julgamento mais. E aí o pênalti do Ederson. Mais exato. E aí o pênalti é indiscutível do Ederson no Nicolas Jackson. Acho que ele pegou também, Pedrinho. Achou não? Se ele não pula, pega, né? Mas na realidade, ele pegou. Eu acho que ele se atrapalhou pra definir. Ele teve que dar o drible. O Ederson ali faz aquele movimento de saída e ele pula. Se ele não pula, também teve contato. Mas pra mim, não teve toque. E o do Brasil, acho que o braço tava próximo ao clube. São lances revisados pelo VAR. Mas aparentemente é pênalti pra Senegal. Faz Copa do Brasil com uma derrota pro Marrocos. Uma derrota pra Senegal. Uma vitória sobre Guiné. Tá bem pedido. Ele não. Uma neta bem pedida. Tá com a bola Koulibaly. E a festa é senegalesa. Pênalti ainda não foi confirmado. Agora sim. Kalidu Koulibaly, 32 anos. Zagueiro do Chelsea, não. Vamos ver quem bate. É o Mané. Mané. Vem pra cobrança, bateu o pênalti. Gol! É do Senegal. Mané de novo. Mané. Quarto gol senegalês. Brasil 2, Senegal 4. O Brasil perde mais uma no pós-copa. Em três jogos, duas derrotas. Para as duas principais seleções africanas. Perdeu pro Marrocos. Vai perdendo pra Senegal. Vitória senegalesa. 4 a 2. Mané. De pênalti no último lance do jogo. Lédio Carmona. 4 a 2 pra Senegal. Luiz, a gente alertava desde o pré-jogo. É um jogo difícil. Não tem favorito. Senegal é a melhor equipe. É a melhor seleção africana junto com o Marrocos. É um time pronto. É um time treinado pelo mesmo treinador. Desde 2015. Pelo Ali UCC. Com ótimos valores individuais. E o Brasil é um time que nem dá pra dizer que tá em construção. O Brasil tá com técnico interino esperando outro treinador. O próximo treinador provavelmente com...